Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Carlos Fizani e eu ajudo profissionais de TI a irem do zero a expert com arquitetura de soluções ou de software. E fica o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te notifique sempre que a gente lançar um conteúdo novo. E olha aqui, a gente lança com uma grande frequência novos conteúdos. Então clica aqui e se inscreve, é totalmente gratuito, beleza? Antes de você sair fazendo a tua POC, é importante você olhar o preço, levantar preço. Não é simplesmente olhar o valor da ferramenta, você precisa olhar quanto custa para contratar, quanto custa para manter, as formas que tem de você colocar esse produto. Vamos supor que esse produto seja prestado só a on cloud, só como serviço. Então você tem que colocar lá, é só fornecido como serviço. Ah não, tem as duas opções, eu posso colocar on primacies também. Beleza, então anota, pega o preço disso, o valor on primacies, o valor on cloud. E mais do que isso também, tem vários custos aí que você precisa levantar. Quanto tempo para capacitar as pessoas? Porque não adianta nada, é só contratar, né? Tem que contratar e tem que usar, tem que implantar, tem que fazer o uso da ferramenta. Então, qual que é a curva de aprendizagem? Quanto tempo eles têm essa ferramenta, esse treinamento, eles têm treinamento para a ferramenta? Ou não tem, né? Ou você vai ter que contratar alguém? Se você vai ter que contratar alguém, vai contar. É importante ter todas as informações, né? Não caiam na pegadinha de em 5 minutos você domina a ferramenta. A não ser que seja uma ferramenta tipo de Feature Tumbo. Aí também talvez não valha a pena nem você usar, contratar uma ferramenta. Mas se não é uma ferramenta de algo que é muito simples de ser resolvido, tipicamente você vai precisar capacitar a sua equipe para usar. A não ser que seja uma ferramenta tipo de Feature Tumbo.